Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! A primeira semana dos finalistas do BBB18 foi agitadíssima. Além de cumprirem compromissos de entrevistas e ensaios fotográficos para a Globo, Gleici e Kaysar voltaram para suas cidades onde foram recepcionados por dezenas de fãs nos aeroportos, visitaram suas famílias e retornaram para o Rio de Janeiro. Em pouquíssimo tempo, os ex-BBBS já sentiram o gostinho da fama ao serem abordados com pedidos de selfies dos seus novos fãs e já encherem o cofrinho com presença VIP. Ana Clara e Ayrton também foram com frequência aos estúdios Globo essa semana.